E aí, colegas! Isso é o Biscoito e bom, galera, deixando pra vocês mais um vídeo novo. E bom, pessoal, hoje trazendo pra vocês um vídeo aqui que é como ensinar... É, mano, hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar o Hyperion Client, galera. Porque, pra quem não sabe, eu tinha feito um vídeo aqui, que é este daqui, mano. Esse vídeo aqui, mano, velho, um novo mod totalmente épico. Velho, esse mod, ele é muito da hora. E que nem eu falei que se pegasse 5 mil likes nesse vídeo aqui, vocês deram muito like. Eu postei dois dias atrás e, mano, pegou o feedback absurdo nisso. Então, mano, como eu acabei... como eu acabei pegando esses 5 mil likes, eu vou ensinar pra vocês hoje como que instala o Hyperion Client, beleza? Mas eu só vou antes ensinar aqui... é, só vou pedir umas duas, três coisinhas pra vocês. Caso você esteja novo, mano, ó, se inscreve no canal aí e deixa o like no vídeo que nem eu acabei de fazer aqui. E vem aqui no meu Instagram que tá aí na descrição, vem aqui e me segue, mano. Que tá com quase mil seguidores, beleza? E, galera, é o seguinte, é... eu só vou ensinar uma coisinha aqui pra vocês rapidão aqui, ó. Calma aí, porcentagem, data, porcentagem. Ó, é o seguinte, é... no caso do meu Hyperion Client, ele já tá instalado aqui, mas eu vou desinstalar aqui pra... pra eu mostrar pra vocês como é que instala. Pra você desinstalar é simples, você só pega, você vem aqui na pasta Versions, e você vem aqui e apaga aqui o Hyperion, entendeu? Ó, apagou. Já tá desinstalado, não vai ter mais o Hyperion pra você usar, entendeu? É literalmente isso. Mas é o seguinte, você vai pegar aqui e vai vir aqui na descrição deste vídeo aqui. Eu acho que eu vou deixar nessa descrição também. Você desce aqui e vem aqui em Mod, beleza? Quando você clicar aqui em Mod, ele já vai, ó... Se você clicar aqui em... aqui pra baixar, daí vai baixar, espero alguns segundinhos aqui, que é uma coisa bem simples, entendeu? Aparece essas propagandas aqui. E pra quem fica julgando isso aqui, mano? É isso aqui mesmo. Antes, só pra acabar deixando essa questão assim. Mas se você não conhece o Mod aqui, é um Mod bem da hora. Se você não viu o meu vídeo passado com o Hyperion, dá uma olhada. Eu só tô usando o Hyperion agora nos meus vídeos atualmente. E, sério, eu acho o Mod bem da hora por conta dos mods visuais. Mas ele tem vários mods em si. O cara que criou ele, ele é gringo, eu tenho a friend dele no Hypixel. Então... E também tinha algumas dúvidas que estavam falando que... Ah, tá sem capa, não sei o quê. Daí eu peguei e, tipo... Realmente, tá sem capa. É por causa de uma atualização que não foi feita, entendeu? Tá, beleza. Tá aqui o Hyperion. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Isso aqui é como se fosse um Lab Mod, entendeu? Eu venho aqui, dou dois flicks rapidão aqui, ó. Vai pegar, vai carregar aqui, ó. Calma aí. Carregou, beleza. Aqui você marca os mods que você vai querer. Tipo, é... Isso aqui é pra você jogar no Hypixel, entendeu? Eu não sei se funciona pra Minecraft pirata, mas se você quiser testar... Testa aí. Eu nunca testei, mas acho que vale a pena testar. Ó, por exemplo, eu vou deixar aqui o Quick Play, o Quick Play Premium. Tem esse UF que até agora eu não sei o que é, que é uma moda lá na gringa desgraçada. O Auto Fringe é quando uma pessoa já manda amigo pra você e já aceita o amigo automaticamente. Fortnite comprar esse mod. Eu não sei o que é. Se de bar, aquele lá que é de minhas e de bar. Depois, se você marcar todos os mods que você quer, você vem aqui e aceita os termos de licença. E você clica em install, beleza? Daí vai demorar um pouquinho aí. Então, vamos esperar aqui, né? E... É, acho que é isso aí. Calma aí. Eu já vou mostrar mais detalhes pra vocês no mining em si desse mod. Porque, né? Mano, é um mod muito da hora. Ó. Vou dar aqui, exit, que já terminou. Daí é o seguinte, galera. Você vai pegar a vivinha aqui, mano. Você vai abrir o seu Minecraft bem rapidão, bem safe. Ó, calma aí. Vai carregar aqui. Pá! Aqui, ó. Beleza. E quando eu não carregar aqui, você vai clicar já aqui. Já vai aparecer aqui o Hyperion, entendeu? Se não aparecer aqui, vem aqui opções de inicialização. Depois você vem aqui e procura o Hyperion, entendeu? Que vai tá aqui. Aqui, ó. Deixa você só vir aqui e adiciona ele. Como o meu já tá, então eu não vou adicionar. Eu vou pegar, vou deixar o Minecraft carregando aqui. Depois, logo quando vocês pegarem e iniciarem aqui, vai entrar nessa tela aqui. Mano, tá incrível pra você jogar no Hypixel isso aqui, ó. Já tem tal opção aqui, joint Hypixel. Vamos entrar lá no Hypixel, vai. Então, né? Nossa, você já falou até esse negocinho aqui. Eu não sei por que não continua. Aí ele fala, welcome to Hypixel. Então, né? É, pra quem não sabe, seja bem-vindo ao Hypixel. Que é uma coisa básica isso aqui, entendeu? Esse mod aqui, que eu já mostrei já no vídeo passado, já. Ele mostra o level aqui das pessoas. Você tem uma noção se a pessoa é veterana, se ela joga bem, sim ou não, entendeu? E deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês umas configurações que tem, mano. Você aperta o Y. No caso, o meu tá o Y aqui. Tem aqui os settings, daí tem as capas aqui. Tem o geral em si, Discord, pá, entendeu? Aí você vem ativando o que você quer. Só você dá uma olhada aí, você dá uma lida aí, entendeu? Mas aqui eu acho que o que mais interessante, assim, que me chamou atenção, que nem eu falei, é essa aba aqui dos cosméticos. Que tem o Floss Dance, que tem o Deb Mod. São mod visuais, assim, que é uma coisa que eu curto bastante, entendeu? Mas são várias coisas que tem pra explorar, entendeu? Calma aí. Já tá até instalado aqui outras coisas. Ah! Ele tá usando Hyperion, certeza. Mano, que legal isso, que legal. Só avisou aí pra você. Isso é legal, galera. Isso é muito legal, sério. Eu não sabia dessa parada que você conseguia olhar quando uma pessoa tava fazendo praticamente o Floss Dance. Acho que o Deb também deve dar. Acho que bem provável. Deixa eu ver se vai dar. Ah, ele não vai fazer. Ah, dá sim, dá sim, dá sim, ó. Esse que é escrito meu, eu adicionei ele na live que eu tinha feito, acho que sexta-feira. Daí eu acabei conhecendo ele. Então dá pra ver. Acho que mais pra frente eles vão adicionar alguns mods. Eu vou tentar dar uma falada com o Skiers pra ele colocar, no caso, status effect e armor status. Que é uma coisa que a gente usa bastante aqui, entendeu? Pra quem não sabe, esse cara que criou o mod é... Basicamente, se você apertar aí, fica meio que tudo transparente atrás. Eu acho isso muito da hora, sério. Eu fico... Nossa, fala sincero, é louco, mas isso aqui é muito da hora. Deixa eu entrar aqui num debridezinho aqui, só pra mim jogar aqui, pra mostrar pra vocês como é que é o BBB, pra quem não conhece, né? Vou com tag youtuber mesmo, vamos lá. Eu não vou perder. Creio eu. Calma aí, deixa eu pegar aqui e ativar o meu sprint. Que no caso, é... Aqui eu uso o better sprint, entendeu? Eu configuro no U. Mas galera, isso aqui, tipo, vai dar um trampo pra vocês configurarem. Eu não lembro ao certo onde que é. Por exemplo, essa extensão aqui do Hypixel, ela começa no R, entendeu? Eu mudei pro meu P. Eu não lembro agora onde é que era. Eu não lembro o comando que era, mas eu sei que tem o comando que você dá, que você acaba conseguindo configurar. É, tem como, mano. Depois eu vou dar uma olhada aí pra vocês. É, vou dar uma olhada. Depois eu pego e falo em outro vídeo, porque eu não vou lembrar agora, entendeu? Então vamos lá, mano. Ah, o cara saiu, velho. Ah, meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas são vários os mods em si que tem aqui. Tem a opção de Friends aqui, dá pra ver. Esses que são todos os meus amigos. Ó, é... Esses que foram os criadores do mod. Ahn... É isso aí, basicamente. Mas vamos lá, galera. Vamos lá com esse cara. Ele tem ping bom. 137 de ping. Nível 33. Nossa! Não posso perder. Tá, ok. Tranquilão. Eu nem treinei point hoje. Ah, caramba. Esse cara passou por cima. Ele não vai chegar no skill. Beleza. Fiz um ponto na frente dele aqui. A mancada desse minigame aqui. Você pode fazer isso aqui, ó. Tipo, nesse mapa aqui. Muito mancado. Mas os caras que eles jogam... Os caras tem gente que dá vida nesse minigame. Nossa, eu errei tudo os negócios que eu queria. Mas tá. Beleza. Ele vai querer, acho que, fazer ponte ali por cima. Não, não foi. E também aqui, meio que, tipo... A flechada em si, tipo... Parece que ela é diferente, ó. Não é o normal do default, entendeu? É meio estranho, mano. Mas, né? Mano, é muito daorinha isso, ó. Ele vai passar ali. E também, acho que no... Pra outros minigames também mudam algumas coisas. Ahn... Como posso dizer assim? Por exemplo... É... No build de UHC, quando você vai jogar ali... A Golden Head fica com uma cabeça gigante, entendeu? Eu não sei como que diminui isso. Quem quiser dar uma olhada aí. É... Eu também tava tentando resolver o negócio das capas ontem, que... Ahn... Tava dando problema, que o pessoal tava falando. É... É um bug que em si, que tá no client, que já pegaram... Já pediram pra resolver. Mas eu tinha falado pro Marião lá, pegar e fazer o negócio da capinha lá. Ele tinha feito, mas só que tava bugando no FPS. Então, daí não deu muito boa. Então, né? Tá, deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, ele vai tentar ainda, mano. Caraca, o cara é bom mesmo. Tá, vamos pegar, vamos comer essa maçã. Ahn... Ahn... Nossa... Ahn... Ele vai tapar também, filho da mãe? Ahnão, não vai ficar assim não. Sabe por quê? Tá, calma aí. Eu vou vir aqui por trás, mano. Só porque ele veio aqui... Eu vou fazer ele que... Ah, eu devia fazer ele quebrar. Só de raiva, mas né? Tá, vai começar aqui essa outra. Vamos lá. Já tá 3x0 pra gente. Já já eu mostro mais mods pra vocês que tem... Que vem aqui junto com isso. Ele voltou no bloco, tadinho. Tá, deixa eu vir aqui por trás. Esse é um problema que ele acaba tendo. Tadinho dele, tadinho, tadinho, tadinho. Beleza, tá. Deixa eu pegar aqui. Ahn... Ok... Ah, não vou acertar a Moonwalk agora. Ah, mas na live que eu tava fazendo, mano. Cê é louco? Tava fazendo a metade da... Metade disso aqui inteiro. Só de Moonwalk. Quem não sabe se é uma ponte. Já já eu posto um vídeo de ponte falando sobre ela. Porque, sério, é muito da hora. Também falando nisso... Eu tava gravando ontem de madrugada um vídeo de todas as pontes em si. Eu já já posto pra vocês também. Que eu só tava esperando só... Pra gravar esse vídeo. Deixa eu derrubar esse cara aqui porque... Senão ele vai acabar fazendo um ponto. Eu acho que esse jogo já se estendeu demais. Pô, não vai te dizer sozinho. Acontece, acontece, acontece. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Pá. Beleza. Toma um combo. Vai pra frente, morri. Ah. Sério que ele pegou e... Ficou esperando? Nossa, eu não boto o que foi que eu fiz isso. Tá, acontece, acontece. Vamos pegar e ganhar esse jogo aqui logo. Tá, 4x0 pra gente. Ah. Tá, deixa eu pegar e vim aqui. Agora acabou mesmo. Agora acabou. GG, galera. Tá, galera. Eu peguei e entrei aqui, mano, já. Eu peguei e tava, na verdade, atrás de vocês. É, tá atrás do comando pra conseguir trocar a extensão aqui. Esse carinha tá dançando aqui. Achei mais duas pessoas com a minha skinzinha aqui no Hypixel. Beleza, galera. Deixa eu pegar aqui o seguinte. Vim aqui em Settings. Você vem aqui em ChromaHard pra adicionar Armor Status. Daí você pega e vem aqui. Eu já tava testando algumas coisas aqui. Eu adicionei o Armor Status e o Status Effect. Daí você basicamente clica aqui em Nail. Você vem aqui em Charge Itens. Daí você vem aqui em Add Itens. Ou Remove Itens, no caso. Que, tipo, eu tenho dois Armor Status que eu coloquei sem querer. Daí você vem aqui basicamente aqui em Coordenadas. São vários os mods que tem pra você colocar. Por exemplo, eu quero colocar aqui... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar Armor Status mesmo em si. Vou colocar aqui Add Itens. É, ele já tá adicionado. Eu venho aqui Back, Back. Daí tem mais um aqui, entendeu? Tipo, basicamente isso aí. Depois eu vou dar uma olhada aqui pra mim tirar isso aqui. Daí você coloca Status Effects, caso você queira também. E aqui o comando pra você conseguir trocar a extensão. Que, no caso, que eu falei que é isso aqui. Que é o atalho pros minigames. Que você consegue ir pra algum minigame diferente. Você, basicamente, vai dar esse comando aqui. Quick Play Config, beleza? Aí quando você colocar aqui Quick Play Config, você pega, vem aqui e desce. E se eu não me engano aqui, ó. Edit Key Beards. É alguma coisa assim. Key Beards, no caso, né? Daí você vem aqui e você coloca... Na tecla vai tá R. Daí você coloca, por exemplo, os no P. A extensão dos minigames. Eu venho aqui, aperto o P. Então eu posso vir aqui e escolher qualquer minigame do Hypix que eu vou conseguir pra lá. Exemplo. Deixa eu mudar a sua vizinha. Sabe? PDR, biscoitinho, põe em crack aí, né? Porque ele só com a vizinha aqui. Será que eles são muito da hora isso? Mas, por exemplo, eu quero jogar um Bad Wars. Eu venho aqui. Venho aqui. Eu posso ter uma pessoa para ir para o lobby ou para o solo. Clica aqui no solo. Eu vou vir aqui para o solo, entendeu? Sério, é muito legal isso aqui. Eu já mostrei um vídeo mais sobre isso. Já joguei um pouco... Já mostrei para vocês como é que é jogando. Mas se esse é o vídeo, galera. Se vocês tenham gostado dele aí. Deixa o seu like aí. Qualquer coisa que me ajuda bastante, ok? Se inscreva no canal se seja novo. Mano, mas é isso aí. Me siga no meu Instagram. Falou. E... Fui!